Fizemos uma paragem aqui na cidade da China, daqui a nada chegamos no nosso destino. Pois to no topo com a minha click, primeiro com passando um beat, mano exagero na drip, aqui não ouvimos a da shit, se cantam mas não dai nada, nosso se fingem de bradas, vimos a porta tua com mais socorro, mandando encontraram fechadas, vocês já não vão de nada. Passa minha vida na estrada, tenho mais três namoradas, vou dar cada uma prata, herói só falando um gato. Olá pessoal, eu sou Macalé, estou na casa aqui, estamos na Barra do Dândio, aqui é onde? Calma, não, é bengu né? Pessoal, já faz tempo que chegamos né, estamos aqui a trabalhar muito só na casa, olha só como é que estou, muito, muito que, muito que estão, estão a ver né? Este bairro que estão a ver é do Baudi, olhem, tem aqui o Baudi, Tileu, José Vlogs, José Vlogs, ele é o pé dele, do Tileu e tudo, ele aí tem mais de encher. Aqui estamos no bengu então, estamos aqui a trabalhar né, já faz tempos que chegamos, daqui a nada acho que voltamos porque aqui já não está a aguentar porque aqui está fazendo muito calor e também meter mangas compridas, não curtas, você sabe então, bora lá, ver o nosso espaço né, o nosso espaço, porque aqui também não tem muita coisa para explorar, então em 3, 2, 1, vamos! E aí pessoal, aqui não temos muita coisa para mostrar né, porque isto começaram, começaram a construir meses atrás, como podem ver aqui é um sítio muito bonito, ainda não, não está bem urbanizado. Então, aqui nós estamos na Barra do Dandy, que é no bengu, bengu, para quem não conhece, é, fica aqui em Angola, é ó, como podem ver, agora, aquela parte aí é a parte da casa né, vamos chegar aí por dentro e vamos ver o que tem de mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.